Fala galera, beleza? E hoje aí galera, novamente aí gravando mais um vídeo pra vocês, né rapaziada? E hoje né galera, estamos de volta aqui no jogo, Dead Trigger né galera, aqui da primeira franquia aqui do jogo E hoje né rapaziada, vamos jogar mais algumas missões aqui, que liberou aqui galera, missões novas aqui né? Mas antes né rapaziada, não se esqueça de deixar seu like, de estar se inscrevendo aqui no canal caso você for novo por aqui, beleza? Feito isso né rapaziada, vamos lá então, vamos jogar nossa primeira missão aqui Aí rapaziada, bora lá então jogar, bora lá Aqui rapaziada, começou a missão aí ó, temos que pegar aqui quatro caixas Vamos lá então, aqui estamos com a AK-47 Aí rapaziada, a primeira caixa que nós já conseguimos pegar foi até perto aqui né Aí rapaziada, vamos levá-la lá na van e vamos atrás da próxima caixa aqui, vamos lá Os zumbis agora estão mais espertos hein A dificuldade agora está um pouco maior né galera Se eu não me engano está na dificuldade média né Aqui ó, vamos colocar a primeira caixa aqui Agora faltam três rapaziada, já colocamos a primeira lá Agora vamos procurar as próximas aqui Aí rapaziada, vamos só matar esses zumbis aqui primeiro Vamos com a 12 aqui Eu consegui uns 25 dólares aqui Tem um zumbi corretor aqui galera ó Tem que tomar cuidado com ele hein Vamos chamar ele dessa forma hein, porque ele estava correndo igual um louco ali Olha o tanto de zumbi ó Bastante zumbi hein rapaziada ó Conseguimos galera, com bastante dificuldade aí conseguimos Vixe, ainda tem mais ó, vixe maria, tá difícil É zumbi pra cacete galera ó Aí já encontramos a segunda caixa aqui Agora vamos levar ela lá Vamos levar ela até a van A van está logo ali na frente ali Tinha até o zumbi ali no chão ali que estava correndo ali Correndo não galera, estava rastejando Aqui vamos colocar aqui a terceira caixa aqui Aí colocamos, agora vamos atrás da segunda caixa Vamos lá hein Vamos procurar ela Vamos explorar aqui o local Em busca aí galera, da segunda caixa O zumbi corredor estava ali ó Já matamos ele A outra caixa está por aqui galera Por esse rumo aqui também Vamos só procurar Uai galera, estava no mesmo lugar de novo Tá fácil, não tá difícil né Tá até estranhando hein galera Tá até fácil Será que vai acontecer alguma coisa? Não sei, vamos aguardar pra ver Tá bem fácil aqui até agora Essas caixas estão bem perto Tá estranho Aí galera, vamos colocar ela lá na van Vamos só matar esses zumbis aqui primeiro Nós vamos levar ela lá Aí rapaziada, agora vamos levar ela aqui ó Vamos colocar ela aqui E vamos atrás da última Colocamos, agora vamos atrás da última Rapaziada ó O zumbi corredor aqui está correndo como um louco Aí, faltou só apenas uma né rapaziada A última caixa aí Nossa, vão estar finalizando a missão Já, vamos lá Vamos procurar galera É apenas a última hein Será galera, que ela está no mesmo lugar de novo? Não é possível Vamos conferir agora Eu ainda acho que está ainda, quer ver? Ah não galera, não tem base Tá doido, a missão inteira foi só aqui ó Você é besta Foi fácil demais ó Foi a missão mais fácil até agora aqui galera ó Nós já jogamos Comentem aí embaixo aí se vocês Acham que foi ou não galera Eu acho que foi ó Não tem nem base, não tem desse Muito fácil Vixe galera, tinha dois zumbis ali no chão ali Ainda tem outro ainda para completar ó A gente está Saímos aqui metralhando aqui os zumbis Tudo aqui igual um louco ó Agora vamos finalizar a missão hein Vamos lá Aí rapaziada, vamos lá ó É a última caixa Dá até aquela metralhada aqui Para todo lado aqui de alegria Pronto aí conseguimos Finalizamos aí mais uma missão aí com sucesso né galera E é isso E é isso né rapaziada Esse aqui foi o nosso resultado da missão Conseguimos mais 980 aqui de dinheiro Mas é isso né rapaziada Já vou estar finalizando o vídeo por aqui beleza Foi um vídeo aí mais curto Mas não se esqueça de se inscrever no canal Caso você for novo por aqui Porque aqui tem vídeo todos os dias galera De segunda a sábado Ative as notificações aí também Para ficar por dentro de tudo aí Que está acontecendo no canal Entre as gameplays, os vlogs E outras coisas, outras variedades aí também Feito isso, um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau